Lava uma mão, lava outra, lava uma mão Hoje brincar no chão de areia, tarde o tempo Antes de comer, bebelão, bebeca na mamadeira Lava uma mão, lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma mão E o sal vai embora junto com a sujeira Verme e bactéria, vai embora embaixo da corneira Água outra, água uma mão Água outra, água uma mão Um da terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, de banheira Lava uma mão, lava outra, lava uma mão Água outra, água uma mão